Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras mais ou menos quentes e mais ou menos frias de Presidente Prudente no interior de São Paulo E a gente tá aqui em mais um vídeo do meu canal de música, do meu canal de colecionismo, do canal onde a gente fala de CD, onde fala de disco de vinil onde a gente fala dessas coisas loucas que pouca gente gosta, mas quem gosta tem um custo considerável por mês, por ano, comprando as coisas que mais gosta Hoje eu vou falar com vocês de CD usado, a gente tem visto aí na internet, nos canais que falam de música, que falam de colecionismo A gente tem visto como o pessoal tá falando muito sobre o preço dos CDs, como o CD tá voltando novamente a tá na moda, assim como aconteceu com o vinil e como o valor dos CDs está subindo bastante Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando do preço dos CDs novos, que eu não concordo com essa visão de que as pessoas dizem que o preço do CD tá muito alto Porque o CD novo, se você comparar em 20 anos, ele dobrou de preço Então, lá 20 anos atrás eu tinha uma média do CD novo, né, por 20 reais e hoje ele tá 40, 45 Então em 20 anos ele dobrou de preço Agora, com o CD usado isso realmente aconteceu Eu tenho aí experiências, né, eu comprei CD por 4 reais no Mercado Livre O acústico da Rita Lee, da MTV, eu comprei por 4 reais O frete ficou muito mais caro do que o preço do CD E naquela época, alguns anos atrás aí, quando o pessoal tava entrando no streaming, né Quando o pessoal tava falando que a mídia física ia morrer O pessoal se desfez da mídia física por um preço muito baixo Se desfez de CD por um preço muito baixo Hoje os CDs usados, se você procurar ali no Mercado Livre, tá uma faixa de 20 a 25 reais, 30 reais Isso é um CD normal, tá Porque tem CD raro que custa 100, 200, 400, 500 Como a gente já comentou também lá no vídeo do preço dos CDs E eu trouxe aqui pra vocês hoje Os discos usados que eu comprei durante os últimos 12 meses Pra mostrar pra vocês Eu compro CD usado basicamente pelo Mercado Livre A gente não tem mais loja aqui em Prudente Sebo, aqui na cidade É horrível, cara Só tem CD porcaria Não tem nada que um colecionador pudesse gostar e comprar Tem muita coletaneazinha Daquelas que você comprava em posto de gasolina Não sei se vocês chegaram a ver isso Né, posto de gasolina tinha CD pra vender Tinha umas coletâneas Maiores sucessos de tal bando Normalmente é um CD pirata Bem feito, bonitinho Mas era um CD pirata Não era original Então, eu trouxe aqui pra vocês hoje Os CDs que eu comprei No último ano Nos últimos 12 meses Eu comprei muito pouco CD usado Acho que são 13 CDs que eu comprei Olha só, 12 meses, 13 CDs Eu já comentei com vocês aqui também Que eu não sou aquele colecionador Que compra 50 CDs por mês Como a gente vê aí em alguns casos, né Então, e tudo que eu comprei tem um motivo Basicamente, ou por conta de ser uma banda da época da minha adolescência Ou por ser... Ou por estar procurando uma música, né Específica daquela banda Então, são coisas assim que tem... Não comprei por comprar, tá Não comprei só pra ter na estante Não comprei só pra dizer que eu tenho Tudo que eu comprei tem um motivo Primeiro CD Eu tá por ordem... Cronológica Descendente, tá Então, é o mais recente e pro mais antigo O primeiro CD que eu comprei Que tá aqui na lista The Blues Brothers Olha só que bacana Os Irmãos Cara de Pau Isso aqui fez parte da minha adolescência Esse filme passava absurdamente Várias vezes na Rede Globo Na Sessão da Tarde Eu assisti muito esse filme Então eu acho que ele fez parte assim Da... Da formação... Da minha formação musical, né Foi lançado em 1980 E o filme é basicamente um musical E acompanha a trajetória do Jake Dwell O dos Irmãos Cara de Pau Que eles têm ali a missão de montar Reunir uma banda que eles tinham A antiga banda Fazer um show E arrecadar grana Pra salvar o orfanato Onde eles cresceram Então eles vão encontrando pessoas E as músicas vão acontecendo E é basicamente Blues Blues da melhor qualidade Melhores participações especiais desse filme Foram do Ray Charles E da Aretha Franklin Ó... Se você não sabe do que eu tô falando Procura o filme Assista Eu acho que ele não tem nos streamings Nos serviços de streamings Disponíveis no Brasil Mas você consegue achar aí nos torrents E o CD é muito legal também Compre Você não vai se arrepender O segundo CD Ó... Iris Mitch Get A Grip Olha que bacana O CD da vaquinha Olha a vaquinha lá Que bacana que é Né... Esse CD aqui Ficou mega famoso Mega platinado Por quê? Porque tem Todas aquelas baladas Mela Cueca Que fez sucesso Na voz Do Iris Mitch A gente tem aqui É... Crying A gente tem Crazy A gente tem Amazing E tem a música Que eu mais gosto Né... Das que viraram Videoclipe na época Que é A Living on the Edge Que foi o primeiro videoclipe Desse disco que saiu Tocava na... Na Rede Record Num programa chamado Cliptonita Apresentado pelo Serginho Café Que era a única possibilidade Que a gente aqui no interior Tinha pra ver clipe Videoclipe Era esse programa da Record E a gente assistiu muito Isso daqui lá Eu lembro que na época Que esse disco foi lançado Ele foi lançado em 1993 Eu já estava ouvindo música pesada Eu já estava ouvindo rock Quando ele foi lançado em 1993 Tinha um programa Aqui na cidade Que... Que era o Stage Dive Né... Ele existe ainda como rádio... Rádio online E o Cezinha Crepaldi Ele se recusou A tocar As músicas mais famosas Desse CD, né Que estavam na mídia Porque o Eric Smith Estava vindo fazer um show no Brasil Num daqueles grandes festivais Que teve na década de 90 E ele fez lá Um especial Eric Smith No programa Mas ele se recusou A tocar as musiquinhas Desse CD Porque elas estavam na mídia Estavam tocando muito na mídia Ah, sei lá Meio bobo, né Mas É uma opção É uma escolha Que afinal de contas O programa Era dele, né E eu curti muito esse disco E eu comprei Só agora esse ano Eu tive esse disco Há muitos anos atrás Me desfiz dele E agora eu comprei novamente Tá aqui O Get a Grip Do Eric Smith E olha só Essa coletânea Do Elton John The Very Best Of 1990 The Very Best Of Lançada em 1990 É uma coletânea Do Elton John Ela tem 14 músicas No CD 16 músicas No CD 2 Essa coletânea Na Inglaterra Vendeu como água No mesmo ano Que ela foi lançada Saiu o single Da música Sacrifice E como Sacrifice Também está Nesse CD Isso aqui Vendeu como água Cara Ficou 145 semanas Nas listas Dos 200 discos Mais vendidos Do Reino Unido Da Inglaterra E ganhou Deixa eu ver Eu marquei aqui 9 discos De platina O Elton John É um cantor Da minha adolescência Minha mãe Ouvia muita Música Do Elton John Principalmente Essas mais famosas Sacrifice Nikita E aqui Tem uma música Cadê I Don't Wanna Go On With You Like That Essa música Foi a primeira música Do Elton John Que eu gostei muito De ouvir Ela fez parte Da trilha sonora De uma novela Da Rede Globo Na época E é uma música Que faz parte Do meu passado E eu tive Essa coletânea Do Elton John Em vinil E agora Eu tenho ela Em CD Só lembrando Que em CD Essa coletânea Tem mais músicas Do que o vinil Por exemplo Essa música Que eu falei Para vocês Que eu adoro Não tem Na versão em vinil E tem aqui Na versão em CD Muito bacana Se você ainda Acha para comprar Isso aqui na internet Ainda acha para comprar No mercado livre Se você gosta De Elton John Se você gosta Dessa parte Do passado Do Elton John Essa daqui É a coletânea Porque ela vai Até os sucessos De 1990 Aí agora A gente tem um pouquinho De rock nacional Iga Olha só Iga Ao vivo Primeiro disco Ao vivo Que o Iga gravou Com esse ao vivo Da MTV Foi lançado No ano de 2000 Eu tive esse CD Há muito tempo Atrás também Me desfiz dele Troquei Vendi Não lembro O que eu fiz com ele E agora eu comprei Novamente Principalmente Por causa De uma música Chamada Vida Passageira Que eu gosto muito Ela está aqui Era a música preferida Do meu irmão Também Ele ouvi isso daqui Compulsivamente Essa música Então eu comprei De novo esse CD E é legal Você ouvir Esse CD Para perceber Como a voz do Nas Está se deteriorando Com o passar do tempo Se você pegar Esse disco de 2000 E você pegar O acústico MTV Você vai perceber Que a voz dele Aqui está muito mais Bacana Do que As músicas No acústico MTV Está aqui Outro do Iga Que eu comprei Esse aqui Eu nunca tive Eu nunca tive Esse CD Mas eu acho Bem legal O Iga Isso é amor Lançado em 1999 Um ano antes Do ao vivo Inclusive Tem músicas Desse disco No ao vivo MTV Que é Bebendo o vinho Que é o que eu mais gosto Desse CD E é um disco De covers Todas as músicas Que estão aqui Foram feitas São covers Que o Iga Deu assim Aquela sua roupagem Se você pegar Ali na década de 90 Teve muito disco De banda Nacional Fazer disco de cover O maior legal Do Iga Que eles são Uma banda de rock Que eles não escolheram Só Cover De bandas de rock Como era o normal Na época Eles pegaram Roberto Carlos Eles pegaram Outras pessoas Pra fazer O seu disco De covers Cara Esse disco É muito legal Tem algumas participações Especiais Se você puder ter Não que você não goste De Iga Mas se você gosta De rock Se você gosta De música brasileira Esse disco aqui É muito bacana Pra você ter em casa Olha só Voltamos ao Rock Internacional Dire Streets On the Night Cara Esse disco ao vivo É muito bacana Eu uma vez Eu comprei Esse disco Usado De um amigo Amigo Sabe Aqueles amigos Então Eu comprei Esse disco Usado E ele chegou Pelo correio Sem encarte E todo riscado Parece que o cara Pegou o CD Parece que ele pegou O CD aqui dentro Foi lá no concreto E raspou ele Assim no concreto Sabe Então eu fiquei Com ele um tempo Ele tocava No aparelho de som A última faixa Pulava Mas sinceramente Eu não sei O que aconteceu Com esse CD Acho que eu me desfi Joguei fora Eu não sei Estudei pra alguém Eu não sei O que aconteceu Com esse CD E agora eu tive A oportunidade De comprar ele Novamente O On The Night O legal é que Ele foi lançado Em 1993 E ele já tem Todos aqueles Mega sucessos Do Do Dire Street Como Money For Nothing Walk Of Life Cullen Alves Romeo And Juliet Provide Investigation Brothers In Army Cara É um puto do disco Ele é ao vivo Mas ele não é duplo Mas ele tem lá Todas as músicas Mais conhecidas Do Dire Street Se você gosta De Dire Street Se você gosta De Rock Eu sei que muita gente Acha o Dire Street Uma banda chata Pra cacete Mas se você gosta De música É esse disco Aqui Tá O próximo Raimundo Sexta Básica Olha só Eu comprei esse disco Pra gravar um vídeo Aqui pro canal Tem um vídeo lá Que eu falo Do Sexta Básica Em relação ao streaming E a música física E a mídia física Eu comprei Esse CD Só pra ter certeza Do que eu tava falando De como ele é mutilado Nos serviços de streaming Mas é um CD bacana O Sexta Básica Ele foi lançado Dentro de um box Vinha com uma fita VHS Tinha uma história em quadrinho Mas ele também foi lançado Nessa versão normal Que era só o CD Pra quem queria comprar Só o CD É basicamente um single Tem lá músicas de Natal E tem lá as músicas Ao vivo No final Que é puteiro e João Pessoa Esporrindo Manivela Beabá Cajueiro Rio das Pedras E Palhas do Coqueiro Que foi gravado No Hollywood Rock E tem aqui O Papa Nook Doik Que é muito bacana É um cover Merry Christmas Cover do Ramones Cara É um disquinho Muito legal Ele deve ter ali Meia hora Nem meia hora De duração Porque um disco normal Do Raimundos Tinha meia hora Mas ele é um disco Bem bacana Se você gosta de Raimundos Dessa fase com o Rodolfo Cantando É os quatro primeiros discos E esse daqui Que você tem que ter Na sua coleção Robert Cray Blues Ha 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 Robert Cray Foi o primeiro contato Fora ali O filme do Blues Brothers O meu primeiro contato Com Blues Foi o Robert Cray Um amigo meu Da faculdade Cadu E aí Cadu Lembra disso aqui? Você lembra que você tem isso aqui? Cadu esquece Que ele tem os discos Então Tá tudo lá Dentro de um saco Falei pra ele Já fazer pra mim Pra mim fazer Uma adoção solidária Dos CDs dele Ele não aceita Mas Ele tem esse disco Esse Robert Cray Na realidade Esse The Score Veio numa revista Sabe aquelas revistas Que vinham com CD Na década de 90? E veio No Mestres do Blues O número 16 Na realidade Esse disco É o primeiro disco Do Robert Cray O Too Many Cooks Que no Brasil É muito difícil de achar Saiu em vinil Mas em CD É muito difícil de achar Quando acha que eu sou uma fortuna Porque é importado E saiu nessa versão Mestres do Blues Pra falar a verdade O que me motivou A comprar esse CD É uma música só Que é A I'm Gonna Forget About You Que é uma música Que eu ouço No repeat 50 vezes Seguidas E eu adoro Sorte que o resto Do CD É muito bacana Também Mas eu comprei mais Por essa música Tá aqui Robert Cray Vale a pena É muito legal Legal que isso aqui Você acha baratinho Tá Por ser CD de revista Acho que eu paguei 10 reais Nesse CD aqui Então tá aqui Robert Cray Saiu como The Score Mestres do Blues Número 16 E a música Número 8 Que eu adoro Se você tem CD Confere ela lá Que é muito bacana Pop Pop Da década de 90 Rockset Olha só que bacana O CD da Rockset É um Greatest Hit É um Greatest Hit Chamado Don't Borrow Us Get To The Shadows Rockset Greatest Hits A Rockset Fez sucesso Na época que eu tava Lá no ensino médio Tava no segundo Ensino Médio Tal Ela veio fazer um show No Brasil Eu lembro que foi Na mesma época Que o Iron Maiden Veio fazer um show Também Da Tour D Do Fear of the Dark Então Tipo assim Acho que foi um mês De diferença Rockset Iron Maiden São Paulo E todo mundo Da escola Ou queria ver Rockset Ou queria ver O Iron Maiden Então eu lembro Que ela teve aqui E essa coletânea Tem todas as músicas Que fizeram muito sucesso Da Rockset Então Eu guardo com carinho Porque Na época que eu era adolescente Eu ouvia muito rádio Em casa E essas músicas Tocavam absurdamente Martelabo 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 E é uma coletânea Que eu sempre quis ter E só agora Eu consegui Comprar ela É muito bacana Tem todas as músicas Eu tenho outra coletânea Do Rockset Do Rockset Que é a banda Não é a cantora Eu tenho outra coletânea Do Rockset Só com as baladas Mas essa daqui Também traz as músicas Mais animadas E eu gosto muito Desse CD aqui Acho muito bacana Eu só não ouço muito Porque minha esposa Me proibiu Porque senão Ela falou que ia odiar A Rockset Então tá aqui Ela tá aqui do lado Hoje Ela nem ouviu O que eu falei dela Olha só Heavy Metal Manowar Sou muito fã Do Manowar Sei que muita gente Zoa o Manowar Por causa dessa Temática meio Home erótica Nas fotos deles Das capas Dos discos Da década de 80 Das fotos promocionais Da década de 80 Até hoje Cara É meio gay Dane-se Mas eu gosto muito De Manowar É uma das bandas Que eu mais ouvi Na minha adolescência É o quarto álbum Do Manowar Lançado em 1984 Muito difícil de achar Muito caro de comprar E eu achei Por um preço Muito legal Usado No mercado livre E finalmente Eu tive Coragem De comprar São só 8 músicas 30 e poucos minutos De música Que é uma É uma constante Ali na década de 80 Né Dos CDs Mas é muito bacana Isso daqui Eu achei bem legal E agora Eu tenho Todos os discos Do Manowar Aqui na minha coleção Não tenho Todos os ao vivos Mas os discos De estúdio Eu tenho todos Rage Penúltimo disco Que eu comprei Nesses últimos Doze meses Rage Unite Né Olha Eu gosto do Rage Eu acho uma banda Bem bacana Foi lançado em 2002 Esse disco Mas o Rage É uma banda Meio inconstante Então eu Eu gosto Do Rage Mas não gosto De todos Os discos Do Rage Então esse daqui É um disco Que a princípio Eu não comprei Porque eu achei Muito Mé Achei muito Parecido Muito Sabe Nada de diferente Nada que chamasse Atenção Então esse foi Um disco Do Rage Que eu não comprei Mas eu comprei Um disco Do Rage Antes disso Ano passado Que veio com um CD Bônus Que era um DVD Um show Né Lá no Open Air No Dynamo Open Air Na Alemanha E uma música Muito bacana Desse disco aqui Set This World On Fire Eles tocaram essa música Ao vivo E eu fiquei maluco Quando eu vi essa música Eles cantando ela ao vivo Falei Caraca De que álbum Que é isso daí Eu preciso ter esse CD Procurei E Set This World On Fire Está aqui no Unit A única É a música que mais chama atenção É a música 4 Né Então Eu comprei esse CD Por causa de uma música E continua formando É a única música Que chama atenção Do CD inteiro Mas vale a pena Porque é uma música Muito 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 Nossa Não ia falar um palavrão Aqui Mas não vou falar não E o último O último CD Que eu comprei Foi Este Eric Clapton Unfriends Que foi lançado Em 2014 E na realidade É É uma É uma homenagem Né Ao J.J. Kale Ele Todas as músicas São Covers de músicas Do J.J. Kale E o Eric Clapton Chama alguém Para cantar Cada uma Dessas músicas Junto Com ele Por isso que se chama Eric Clapton And Friends Um disco que se chama The Breeze And Appreciation Of J.J. Kale Cara É muito bacana Isso aqui Músicas Bem tranquilinhas Para você ouvir Num dia De De inverno Né Com a sua Esposa Namorada Noiva Cachorro Não sei Quem te fizer companhia Eu sei que muita gente Está dizendo Tem umas polêmicas Com o Com o Eric Clapton Mas Sim Eu acho ele um babaca Mas eu continuo gostando Da Música Que ele faz Independente do posicionamento dele Em relação a pandemia Em relação a vacina Em relação A usar máscara Ou não Ele tem um trabalho Filantrópico Muito bacana Ele ajudou muita gente Ele fez muita coisa Legal Ele fez muito show Beneficiente Então sim Eu continuo gostando Desse idiota Que é o Eric Clapton E continuo comprando Os discos dele Gente Isso é o que eu comprei Em um ano Contando agora A partir de abril Eu fui lá O único lugar que eu compro Usada no Mercado Livre E fui lá Peguei a lista de compras Do Mercado Livre E fui até abril Do ano passado Eu pensei que eu tinha comprado Muito mais discos Mas eu comprei só Esse da média De um disco Por mês Né Óbvio Pouzigo eu comprei junto Comprei os dois No mesmo dia Então tem mês Que eu não comprei Nada Então é isso cara Eu trouxe pra vocês aqui O que foi comprado Durante um ano Com De CD usado E realmente Os preços estão subindo E se você quer Comprar CD usado Compre agora Mas se você tem aquela lista De desejos Né Vai agora mano Porque a tendência É que esses CDs Vão subir cada vez mais de preço Ainda mais se você encontrar eles assim Com uma qualidade boa Bonitinho Bem conservada Esses itens vão subir de preço E você tem pouco tempo Pra aproveitar E completar Aquela sua lista De desejos Gente Muito obrigado Por quem ficou até o fim Se inscreve no canal Pra ajudar Dá um Clica aí no ok Dá um joinha Pra gente Pro YouTube Ver que vocês estão gostando Do vídeo E a gente se encontra Semana que vem Com mais um episódio Com mais um episódio